Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Isso você pode partir Só que eu também vou com você Todo mundo! Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em mim E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que eu tenho Se você me deixar Não quero só nem no ar Pode levar minha razão de viver Porque vi tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias assim Tudo vai virar soledão Se eu sobreviver nesta dor Triste de perder O meu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro Cantando comigo! Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem no ar Pode levar minha razão de viver Porque vi tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você E quem é que vai me amar Me pedir pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Com isso você pode partir Só quero dar pra não morrer Prometo que só vou por vocês Só vocês! Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem no ar Mas é pra minha razão de viver Porque vi tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Que o meu cabelo Amar com você Boa!